Uma mulher teve que ser resgatada pelo helicóptero Águia depois de fazer a trilha ali do Cambirela, em Palhoça. O lugar é incrível, gente, mas olha, exige cuidados, porque pode se transformar numa baita armadilha. Segundo a PM, a mulher de 37 anos, portanto jovem, infelizmente fraturou o pé. No momento que ela estava descendo o morro, né, o acidente aconteceu. Ela tinha subido o Cambirela com os amigos e hoje, quando foi descer, por conta da chuva, tempo ruim, né, a terra estava completamente transformada em lama, escorregou, se acidentou e quebrou o pé. Aí não teve jeito. Precisou ser içada. Olha só o trabalho de resgate dos bombeiros e da polícia. A mulher foi encaminhada direto no hospital regional. Eles são referência quando se trata de fratura, né? Motociclistas fraturados e acidentes dessa natureza direto. Em 85% dos casos vão para o hospital regional. Foi bem atendida, tudo deu certo, mas um baita de um susto, né? Sempre é boa aquele alerta, aquela reflexão sobre os perigos de lugares como esse, com difícil acesso e que muitas vezes são necessários os resgates para a utilização do helicóptero. Mas que bom que tudo acabou bem. Tem mais...